São 122 cavalos de potência combinada aqui. Olha, talvez seja sintoma da idade, mas me senti bem aqui nessa posição de guiar. 42 já. Estou classificando aqui para tentar. Salve acelerados SUVzeiros deste Brasilzão. Opções é o que não faltam nesse mercado para você que tem 200 mil reais. Recentemente a gente confrontou Corolla e King. A gente está fazendo hoje a mesma coisa, só que em versões elevadas com o Song Pro e com o Corolla Cross. Trazendo também de bandeja para vocês o Jeep Compass, que já foi líder isolado, já foi o carro que mandou nesse segmento. Mas desde a chegada de Song Plus, de Song Pro, desde a modificação da nova geração aqui, não sei se a gente pode chamar de nova geração, facelift do Corolla Cross. Facelift. Compass está em maus lençóis em Mococa. É, foi o SUV médio mais vendido do Brasil em 2023, mas exatamente essa liderança deu uma diminuída. A versão T270 Longitude, motor 1.3 de 185 cavalos. Lembrando que temos um híbrido aqui, temos um híbrido aqui, também temos um híbrido aqui, mas ele é muito mais caro. A versão 4xE custa 380 mil reais. Este caso, este exemplar, não é um híbrido. Qual a versão que a gente tem aqui? É a T270 Longitude. Qual a faixa de preço? 200 mil reais cravado. É tudo na faixa de 200 mil reais que a gente trouxe aqui, desses concorrentes. É o que o Gerson falou, a BYD, ela está nessa ofensiva em todos os lados contra a Toyota, porque tem nos sedas médios também, agora nos SUVs médios. Eu acho que eles estão tentando justamente cavar esse espaço e mirando bem, eles deixam até muito claro isso, que eles querem mirar bem esse tipo de consumidor, porque os perfis, eu acho que de carro, de dirigibilidade, conforto, acho que são meio que parecidos. Só que aqui a gente tem a vantagem de ter uma bateria maior, então em termos de eficiência, acho que o Song Pro tem uma vantagem aí. E só faltou um 100% elétrico aqui, porque a gente tem três tipos diferentes de propulsão, que você está acostumado 100% a combustão, ali um híbrido plug-in, quer dizer que você coloca na tomada, pode escolher modo elétrico ou modo híbrido, e aqui o Toyota Corolla que você não recarrega, mesmo assim ele é um híbrido, ele recarrega-se com a energia dos freios, quando a gente faz a frenagem e ele mesmo faz o gerenciamento entre os dois motores elétricos e o motor a combustão também. Só que ele é de longe o menos potente, assim como no King e no Corolla, eu não tenho dúvida que eu vou ficar muito para trás de vocês. São 122 cavalos de potência combinada. É, aqui a gente tem 235. 185. 185 ali. Então, deixa o seu like aí que nos ajuda bastante. E 2 milhões de inscritos, assim que a gente atingir, você vai ver um carro espetacular na nossa volta rápida. Então, inscreva-se se você não é inscrito, isso ajuda bastante você receber as notificações dos próximos vídeos. Pede para todo mundo se inscrever que a gente vai fazer história com esse carro de 2 milhões. Bora acelerar. Bora. Olha, talvez seja sintoma da idade, mas eu tô achando que eu gostei mais da posição de dirigir do Corolla Cross do que do Corolla, viu galera? Sei lá. 42 já? Ah, me senti bem aqui nessa posição de guiar. Você sabe que você tá... Esse acabamento... Esse acabamento aqui... Antes de você me zoar, deixa eu só terminar meu raciocínio. Esse acabamento aqui, eu gostei mais também no Corolla Sedan que a gente testou. No híbrido, essa parte interna era mais clarinha. Eu acho que fica mais legal assim com esse acabamento mais escurecido. Mas, Brincations à parte, para um SUV, eu acho que a posição de dirigir é boa. E por que eu digo para um SUV? Porque geralmente perdem em relação a sedãs nesse ponto. Ah, sim, com certeza. Tanto que aí, você falou da posição de dirigir, você está sentado a 12 centímetros mais alto do que no Corolla, né? Essa é a diferença do ponto H do Corolla Cross para o Corolla Sedan. O ponto H é a distância do seu quadril para o chão, né Gerson? Só para explicar. Exatamente. Que determina o que um carro vai ser o ponto H, sabia? Fórmula 1, por exemplo, ponto H lá no chão. Um Bigfoot, ponto H lá em cima. Então, isso aí determina se o carro vai ser um esportivo, um SUV, o que ele vai ser. É, a lenda que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com jornalismo automotivo é que um carro começa a ser desenvolvido pelo ponto H. É, mas acho que é isso mesmo. É isso. O ponto H e pneus. Onde o motorista vai sentar. O ponto H e pneus são coisas bem cedo aí no desenvolvimento. Mas, ó, esse momento Wikipédia de indústria automotiva que a gente fez aqui. É, olha, já sou aqui. Pelo menos o BYD, eu acho que ele segue uma filosofia mais próxima da Toyota mesmo em termos de acabamento, viu? De estilo aqui. A gente também tem esse acabamento mais claro. Bancos aqui em creme, inclusive com um detalhe aqui em laranja mais estilosinho. E a gente tem também material macio ao toque, né? Painel emborrachado aqui. Tanto em cima quanto nessa parte mais clara aqui também. Cor onde a gente apoia o braço aqui do cotovelo. Então, assim, em termos de acabamento, os carros da BYD têm se destacado até, né? Porque acho que eles adotam materiais um pouco mais refinados, podemos dizer assim. Um pouquinho mais sofisticados também ao longo da sua linha, não é? Queria destacar que a gente tá conseguindo manter os três dentro do mesmo lado aqui na pista. É, eu tô focado. Tô nem falando que eu tô focado. Eu vi que o meu lado é o pior, que tá do lado de dentro. Exato. Quero ver quem vai ser o primeiro a puxar aí. E aí, Mocoquinha, o que você achou do Compass? Fala pra gente. Cara, eu gosto bastante do Compass. Não gosto tanto do T270 quanto eu gosto das novas versões com motor Hurricane, né? Motor 2.0 de 272 cavalos. Esses, sim, são uns canhões. Mas aí a gente já tá falando de um ticket médio bem mais alto. O 2.0 de 272 cavalos mais barato aqui custa 266 mil reais a versão. Então, já é um valor considerável. Mas eu gosto do Compass, cara. Eu acho que... Muitas vezes a gente vê na indústria uma liderança que não é muito justa, né? Uma liderança de vendas que não é muito justa. Alguns carros que vendem mais com o nome do que necessariamente pelo produto. Mas eu acho o Compass honesto, assim, e sempre foi muito competente no que ele se propôs a entregar pra galera que compra carros SUVs médios de 200 mil reais. Olha, no outro compara, eu saí do King e fui para o Toyota Corolla híbrido e realmente senti demais em termos de desempenho. Eu não sei se é porque agora eu já comecei aqui, mas ele parece até mais sadávelzinho, mas eu tô vendo que o Song Pro aqui vai que vai embora. Nossa, vai que vai embora. Eu não tô dando nem meio pedal, acho que de acelerador. E, cara, ele tem um punch aqui que é, assim, bem legal pra você. Não espera isso, assim, de um SUV médio, sabe? Desse tamanho. Inclusive, até considerando que esse aqui é maior do que os outros dois, né? A gente tem 4 metros e 73 de comprimento aqui, 3,70 de entre-eixos. Ou seja, eu tô num SUV que é maior do que o de vocês. Inclusive, mais pesado também, né? Eu tenho 1.735 kg aqui, muito por conta de todo o sistema híbrido plug-in, da bateria maior e tudo mais. Mas olha só, vou pisar fundo aqui. A gente não tem um punch, muito mais, mas olha como ele desenvolve bem, ó. 120, 130 km por hora. Aqui, olha, é realmente a questão do desempenho que surpreendeu no King, no comparativo de vocês. Aqui eu acho que é a mesma coisa, JC. E aqui eu continuo com aquela mesma característica do Corolla Sedan, que é uma estabilidade excelente. Boa suspensão, o carro extremamente na mão, em frenagem. Eu já tô vendo aí que você, com o Song, o carro mexe um pouquinho mais a carroceria e eu sinto que com o Corollinha tô muito no chão. Agora, o Mococa tá vendo aí atrás. Se quiser acelerar, ó, ele me engole. Entrou a minha... Eu fecho daqui, eu fecho dali. Entrou a minha frenagem de emergência aqui, mas assim, com uns 15 metros de antecedência. É. Nunca vi isso tão cedo assim, não sei. O que ele identificou no seu comportamento aí do Corolla que travou tudo. Tenta me passar aqui, ó. Tenta me passar. Agora tenta por aqui. Agora tenta por aqui. Um carro desse tamanho é só se eu cortar aqui. Então pode passar agora. Sabe que pela regra da FIA, você não pode ficar dando zig-zag assim, JC. É, então tira o título do Verstappen, porque na última volta foi isso que ele fez e ninguém fala desse bode na sala. Acho que tem outras coisas... Você lembra disso? Tem outras coisas, sim, claro. Mas tem outras coisas mais graves que aconteceram lá. Você já pensou se depois que tudo que acontece o cara chega lá e fala assim, o Verstappen tomou 20 segundos porque ficou zig-zagueando na última volta. Seria o cúmulo. E eu aqui, parei de prestar atenção na guiada e fui fazer piada, vocês já estão tipo 50 carros na minha frente. É, a mesma coisa que a gente falou no King Corolla, assim, quem tá no Toyota tem que dar a vida pra tentar acompanhar. Nossa! Enquanto os outros vão batendo papo. Mas assim, você falou de desempenho, Hector, realmente. Acho que a BYD acertou muito a mão aí no desempenho. É, no caso do Compass aqui, o motor é bom, mas, por exemplo, eu tava, essa semana, eu fiquei alguns dias com o Pulse Abarth, que é esse mesmo motor, né? Então você compara ele no Pulse Abarth e ele no Jeep Compass. São comportamentos completamente diferentes. Eu acho que aqui ele já começa a faltar um pouquinho, talvez um pouquinho mais de potência, uns 15, 20 cavalinhos a mais, não fariam mal pro Compass, não. É, aquele, a versão 2.0 do Compass que a gente já levou pra volta rápida, pra arrancadão, aquilo lá, até pode ser que passe do ponto, né? É, virou 1.10 na volta rápida, esse aqui com 185 cavalos virou 1.15. Exatamente. Então 1.15, assim, não é ruim, mas também não é bom. Tá bem num padrão ali, numa zona de senso comum. É, eu acho que quando a gente levar esse aqui pra volta rápida, porque se não me falha a memória, a gente não levou o Song Prola ainda, né? Até porque ele acabou de ser lançado, né? Acho que ele chegou em julho desse ano, então faz um pouco menos de, cerca de dois meses, né? Então a gente ainda não levou pra volta rápida nem arrancadão, mas acho que ele vai surpreender desde que, é sempre bom lembrar, ele esteja com a bateria cheia, né? Porque esse é o... É isso que eu ia perguntar. É. Você tá acompanhando aí como é que tá de gás, porque assim, a gente tá dando uma chineladinha, né? Como é que tá de consumo da bateria, você chegou a ver na hora que você saiu? Eu, aqui no... quando eu saí, quando a gente saiu lá da produtora pra vir pra cá, não, confesso que não. Eu imagino que ela estivesse cheia, porque aqui eu tô com 57%, se eu não me engano, quando eu comecei, agora eu já tô com 54%, então assim, a gente vai... Passa aí, GC. A gente vai abusando aqui, então ela vai acabando mais cedo. Mas eu tô com metade da bateria, então. Isso significa que eu tô explorando os 235 cavalos e 43 kg de torque, porque eles estão trabalhando em conjunto, tem mais potência ao meu dispor. Porque se a bateria tá descarregada, aí eu só tenho um motor 1.5 aspirado de 98 cavalos pra empurrar uma massa de 1.735 kg, entendeu? Então é sempre bom deixar isso muito claro pra você que quer um carro híbrido plug-in, a bateria faz toda a diferença pra você ter um carro rápido, eficiente, ou você tem só, simplesmente, um SUV pesadão pro motor aspirado. Mas o que você pode fazer no song, que as condicionárias orientam agora na entrega do carro, é você colocar no modo de save da bateria, save 70%. Você mantém sempre 70% da bateria, quando ela baixa disso o motor, a combustão entra pra recarregar a bateria e você nunca perde desempenho no carro. A não ser que você opte pela opção de deixar ele 100% elétrico, sabendo que você vai recarregar. Então, pra andar no modo híbrido, essa é a melhor opção do BYD, tanto no King, quanto no Song Pro e no Plus, e deixar no save 70, que aí você não corre o risco de ficar só com o motor a combustão. No caso do Corolla, isso não acontece, você não tem esse gerenciamento. E eu te diria que eu acho que se você ficar com o motor somente a combustão aí, você vai se aproximar do desempenho que eu tô tendo no Corolla aqui, que é, olha, a diferença é muito grande, turma. E outra, é barulho, olha, no CVT ele tá o tempo inteiro se esforçando pra trabalhar. Agora, fora essa questão de desempenho, né, eu precisava ter 50 cavalos aqui pra justificar um carro que é até o mais caro dos três, né, ele tá na faixa de 210, quase 211 mil reais. É pouco, é pouco, mas são, né, 5% a mais do que custam os outros dois, entregando muito menos de potência. É, exatamente. Inclusive você falou da questão da bateria, é um adendo, aqui a gente tem a capacidade, né, o Song Pro tem a capacidade de andar só no modo elétrico por 68 km, segundo a medição do Inmetro, né, que costuma ser aí menos otimista do que outras medições, mas também um pouco mais realista, talvez, no comportamento. Então a gente tem 68 km aqui que você pode usar na cidade, né, sem gastar uma gota de combustível, isso é o grande, é legal, o grande barato também de um SUV plug-in. Inclusive, tem até uma polêmica sobre consumo desse carro, né, porque o Inmetro, ele dá dois números completamente distintos de consumo pra esse carro. Um é na casa dos 40 km por litro e o outro é na casa dos 15, né, então o que que significa? Porque na hora de fazer a medição, o Inmetro não tem um sistema pra medir a propulsão híbrida, né, então ou eles medem a propulsão, o consumo só do motor elétrico, convertendo pra km por litro, obviamente, ou só do motor da combustão. Vamos fazer uma arrancadinha aqui, vocês dois, obviamente, podem ir na minha frente, façam a arrancada, a linha ali eu vou atrás, né, porque esse, o Corolla Cross não tem, com certeza, é o terceiro colocado. Quantos quilômetros você falou de autonomia, Hector? Do elétrico? É. 68. E, GC, quantos quilômetros dá a sua casa da produtora? Sete. Sete, então é isso. Se você fosse, se você voltasse todo dia do trabalho, você praticamente conseguiria pegar de segunda a sexta, usar apenas a bateria, recarregar no final de semana e você não ia gastar uma gota de combustível. Com o carro híbrido, eu geralmente coloco no modo 100% elétrico, eu tenho a vantagem de ter o carregador no prédio e ando como se fosse um carro elétrico, tendo a vantagem de se eu precisar uma hora ou outra fazer uma viagem, alguma coisa, eu boto lá no híbrido e tem autonomia pra, nesse caso aí, mil quilômetros, né, no Song, se não me engano. É, exatamente, com certeza, esse é o pulo do gato. Mas mesmo no modo híbrido, só pra dar uma noção aqui de vida real, você deve fazer um cerca de 20, 20, de 20 a 25 quilômetros por litro com esse carro usando a propulsão híbrida. Vamos lá, Bola? Ô, Bola, ó, Mocó. Bola. Você tá maluco? Bola está longe. Coloquei aqui no modo Sport, que eu não tava até agora, eu vou desligar o... É, eu também não tava. Desligar o ar-condicionado e bora, posso dar o 3, 2, 1? Você vai desligar o ar-condicionado? Você vai me fazer fazer isso? Ah, eu vou, só no arrancado, depois a gente liga de novo. Tá bom. Eu tenho até o modo Power aqui, eu vou deixar também no modo Power. Eu acho que nem faz diferença, né, no Ivo, no caso. Cara, mas esse carro tem o modo EV aqui. Tem, GC, mas é igual no Corolla. Você consegue deixar só o EV, porque ele tem ali uma quilometragem bem embaixo de autonomia. Só que, por exemplo, não sei como é que tá a sua bateria no painel aí, quanto que ela tá avisando. Eu tentei colocar no EV, no compara do Corolla Sedan, e ele não deixou. Falou modo EV disponível. É, minha bateria tá em 3 risquinhos de 7. Clica aí e vê, ele deve aparecer, modo EV disponível, provavelmente. É, modo EV disponível, bateria híbrida baixa, precisa recargar um pouco mais. Muito bem. Vamos lá, desligar o ar-condicionado aqui. Dá ou vai você, então? Eu vou dar. 3, 2, 1, vai. Você já acionou bem aqui, mas acho que é a melhor eu vou buscar. É, ele tem um delayzinho que eu não conhecia, mas olha como busca, e assim, de maneira fácil. Quantos cavalos tem esse Compass, Mococa? 185. E também tem aí, como vocês tinham falado antes, tem a Hurricane, que é 272, mas já é mais de 250 mil, né? É, é 266 a mais barata. Entendi, é, acelera muito aquele Hurricane, realmente. Acelera, acelera pra caramba. Desempenho desportivo. Mas vocês dois aí, você, aqui é claro, já falei que o desempenho deixa a desejar. Vocês acham que tá ok o desempenho? Não, eu acho que, aqui eu acho que assim, tá no, é bom, não vou dizer que é ruim, tá? É bom, ainda mais se a gente comparar com outros rivais aí do segmento. Mas eu acho que quando você vai pra uma disputa com um híbrido, que tem toda a ajuda do motor elétrico, aí falta, entendeu? Acho que daria, dá pra extrair um pouquinho mais aqui. É que o motor 1.3 é um motor relativamente pequeno também, né? Um 85 já é uma potência bem boa que a gente tá tirando. E aí a gente fala do híbrido do Compass, ele tem toda a questão de ser importado da Itália, e aí é muito caro. Ele custa 347 mil reais. Não lembro quanto que eu falei no abre, acho que eu falei 360, mas é 347 mil reais. Ou seja, híbrido com híbrido, a gente tá falando de uma diferença de 160, 150 mil reais. É, não, aqui eu vou sair, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô classificando aqui pra tentar chegar perto. E tá divertido, viu? Eu tô, cara, aqui eu tô muito bem servido de desempenho, gente. De novo, aqui acho que até sobra pra aplicação que esse carro vai ter, né? De ser um carro familiar pra cidade, pra estrada e tudo mais aqui. Você não vai precisar se preocupar muito em fazer outra passagem, enfim, na estrada, rodovia, quando você precisa de uma retomada e tudo mais, saída de semáforo. Aqui, qualquer saída, uma câmera já foi embora aqui, ó, tem outra. Mas aqui qualquer saída de curva, não importa se eu fiz a curva errada ou não, se eu der o pé, eu tenho certeza que eu vou alcançar vocês. Inclusive, até que dinamicamente, assim, esse carro, ele parece ter a traseirinha até meio mais soltinha, assim, se não fosse o controle de estabilidade prendendo. Ele tem suspensão multilink atrás, ou seja, é um sistema até que mais é buscado do que é a eixo de torção, né? Bora lá, não precisamos trocar, porque a gente já conhece todos os carros aqui, já andamos bastante, então dá pra gente opinar em cima disso. Vamos ver se alguém quer trocar de carro, se todo mundo continua na mesma, né? Parece que nós estamos esticando as chaves de LaFerrari e Chiron na nossa pose aqui, ficou demais, hein? Eu não sei, eu não sei, eu vou começar. Na verdade, eu sei com o qual não ficaria nesse caso, que é com o Corolla Cross, porque realmente o desempenho está bem abaixo. Então, eu conheço bem os três carros, eu fiquei recentemente de Compass. Tem uma coisa no Compass que também, em termos de desempenho, que não me agrada muito, que é o delay que você tem no acelerador. É bem mortinho, eu colocaria um Shift Power aí, da Fafetech, pra ele ficar mais espertinho. Eu acho que é uma coisa que dá pra corrigir fácil. Mas, hoje eu tenho o híbrido e eu sei a vantagem que é ter um carro híbrido, como é legal você ter a funcionalidade de um elétrico na cidade e poder pegar a estrada sem se preocupar. Então, eu iria de song pro ar nessa briga aqui. Você, foi de primeira. Deixa eu ficar por último, porque eu estou na dúvida ainda. Eu também fiquei na dúvida, aqui na hora que eu estava de linha dos carros, porque eu gosto muito do Compass, principalmente. Mesmo com esse motor 1.3, eu acho que ele até casa bem. Você falou que ele está no limite aí de estar aquém do que a gente espera. Mas eu gosto do Compass, do conforto, do estilo dele. Só que, realmente, é difícil você racionalmente e emocionalmente, nesse caso. Porque o song pro aqui, ele traz um desempenho que fala bastante alto aí, como a gente viu na pista. Eu acho que até sobra para o que você vai precisar, como eu falei lá dentro. Então, eu acho que essa parte de conquista, os únicos pênaltis que ele teria é em relação ao equipamento. Porque nessa faixa de preço, por exemplo, o Corolla, custando 10 mil reais a mais, ele já traz alguns sistemas que a gente chama de hadas, né? Que é de assistência à condução, segurança e tudo mais. Então, ele perde um pouquinho nessa questão de tecnologia, mas tem mais espaço. Porta-malas de 520 litros também, ele é um pouco maior que os outros três. Tem mais desempenho, toda a vantagem do elétrico. Então, assim, difícil. Eu acho que essa chave aqui também ficaria no meu bolso. Aqui tem teto solar também e vocês não têm, né? É, não tenho. Tem essa diferença nos 10 mil a mais. É, eu concordo quando vocês falam que tem um que é muito claro que nenhum de nós escolheria, que é o Corolla. Acho que aqui tem uma proximidade maior, mas eu não vou votar com vocês, não. Eu não vou fazer um 3x0 no BYD. Eu vou de Compass. Eu acho o Compass um carro racionalmente para essa faixa de preço. Eu acho que ele é muito, como eu falei, ele é muito justo. E no que ele se propõe a entregar para o que essa galera procura, eu acho que ele é uma escolha racional. Eu acho que aqui, 185, ele está ali no limite de não ser um carro fraco. Daria para talvez mexer alguma coisa nesse ponto, mas ele é mais barato também, né? Ele custa 200 mil reais, então eu acho que chorando bem ali dá para conseguir mais um desconto. Eu iria na racionalidade do Compass, mas concordo que temos primeiro, segundo e um terceiro lugar um pouco mais afastado aqui. Então, ao contrário do que você fez nesta manhã, quando você decidiu se vestir, você resolveu ser diferente do Héctor nessa escolha. A gente precisa começar a combinar agora, porque eu quase vim com essa mesma camisa. Ia ficar ridículo no nível... Ia ficar demais, né? É isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham curtido. Gostou? Deixa o like aí que nos ajuda. Manda no grupo de WhatsApp, manda para a família. Quem está de olho em SUV, a gente tem aqui opiniões bastante para você fazer a sua escolha. E dois milhões? Dois milhões, dois milhões. Dois milhões, dois milhões inscritos. Falamos no começo, vamos falar no final de novo. Dois milhões. Dois milhões inscritos, a gente vai arrebentar no próximo Carro da Volta Rápida. Valeu! Boa! Dois milhões inscritos.